Esse é o Sonic mais perigoso e assustador de todos. E a gente tem que encontrar algumas fitas secretas. E bom, o nome dele é Shin e ele é muito perigoso. Olha só o tamanho dessa boca e esses olhinhos pequenininhos. Bom, vamos jogar aqui e descobrir se realmente ele é assustador, como falam, né? Porque olha isso, galera! Realmente é assustador, porque apareceu uma imagem super assustadora aqui. Mas calma, não tenham medo, porque eu estou aqui e eu vou escapar desse Sonic, que o nome dele é Shin. E ele está invadindo o Roblox. Sim, estão falando que ele vai até pro Raybon Friends e outros mapas do Roblox. Bom, que loucura, né? Vamos fazer o seguinte. Olha só, tem uma privada aqui. Eu jurava que teria o Skib de Toilet aqui, sabe? Papel higiênico, pelo menos tem papel higiênico, né? Aqui na beliche tem duas fotos, só que não tem ninguém nessa foto. Um ursinho. Parece o ursinho do Baby Bob, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte? Vamos encontrar com esse Sonic Shapes... Shapes, né? É o Shin, o Shin. Pronto. Esse Sonic é muito estranho, velho. Sério, se você conhecia ele ou conhece, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente não conhecia esse Sonic. Até um inscrito fala pra mim que ele é super assustador. Bom, tem uma área secreta aqui, só que não tem nada, tá vendo? Já tô olhando aqui, não tem nada nessa sala. E parece que o mapa está bem modificado, né? Porque vocês sabem que aqui é a prisão do Barry. Sim, aquele policial peidão. E ele não está aqui. Quem está aqui é o Sonic malvado. Tá, vamos pegar agora aqui essa ferramenta. Abriu o duto. E não acredito, velho. Não acredito. A gente vai se encontrar com ele agora. Nossa, já, velho. Eu não queria me encontrar com ele agora, porque ele é muito assustador, galera. E eu não sei como que é a jumpscare desse Sonic. E olha como que ele anda. Olha o tamanho dos braços dele. Nossa, velho. E ele anda igual o Naruto, correndo. Com os dois braços pra trás, assim, ó. Sabe o Naruto? Ele corre com os braços pra trás. E, bom, o Sonic aqui, ele não... É estranho, muito estranho, velho. Eu vou fazer o seguinte. O que que tá escrito aqui? Pressione o like no game para completar os 100 likes. Nova update. É, logo, logo. Bom, beleza. Nossa, velho. Eu tô com medo desse Sonic, sério. Deixa eu ver se tem alguns poderes aqui pra eu poder derrotá-lo. Ó, galera. Tem poderes. Tem poderes. Eu posso comprar todos esses poderes pra gente trollar o Shin, que é esse Sonic malvado. Aí vai depender de vocês. Se vocês deixarem muito like aqui no vídeo e comentar... Beleza. Ó, ele tá vindo, ele tá vindo. Vou acionar o botão. Deixa eu só testar a velocidade dele. Vamos ver. Ó, ele realmente é assustador. Olha só os pezinhos dele. Nossa, ele calça 42, galera. O pé dele, literalmente, é maior que o meu. Não. O meu pé também não é tão pequeno. Eu calço 43. Eu acho que ele calça 42, galera. Olha o tamanho desse dedão, velho. Olha o tamanho desse dedão. Calma aí. Deixa eu ver a de upscar dele. Vamos testar a de upscar dele. É, galera. A de upscar dele... É assustadora, sim. E eu vou fazer... Ó, tá falando pra me comprar um poder aqui. Não, não, não. Não vou comprar nenhum poder agora, não. Só no próximo vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escapar desse Sonic porque... Você acha que acabou por aqui? Não acabou por aqui. Tem outro Sonic. Ih, galera. Tô falando pra vocês. Esse Sonic aqui, não sei não, hein. Ele tem o pé tão grande. Tão grande. Que é maior que o meu pé aqui, ó. E ele não consegue subir nem a escada, velho. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou vazar daqui. Porque, olha só. Tem câmera de monitoramento por aqui. Ó, tem um menino lá embaixo. Ele deve estar morrendo de medo. Bom, eu não sei quem é o cozinheiro desse jogo. Eu não sei quem é o gladiador. E muito menos quem é o boss final. Eu acredito que seja o Shin. Que é esse Sonic malvado, tá? Eu acredito que seja ele. Ó, o banheiro aqui tá fechado. Eu vou usar o bug do emote. Porque muitos de vocês falam. Celo, você não tá usando mais o bug do emote no banheiro. Por que você não usa pra testar? Pra ver se tem alguma coisa secreta nesse mapa? Bom, tô usando aqui. E vocês podem ver que não tem absolutamente nada. Opa, calma, calma. Tem sim, tem sim. Eu tô vendo algumas skins ali, galera. Olha só. Catnap. Não, não. Isso daqui. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso, beleza? Olha só. Uma passagem secreta. Eu vou ter que comprar um jetpack. Eu espero que, por favor, jogo. Este item não está à venda no momento. Não foi cobrado. Por que não está à venda, galera? Por que o jetpack não está à venda? Eu não entendi. Eu queria só voar. Tem outra coisa que dá pra gente voar aqui? Bom, eu acho que a única coisa que eu posso pegar é um gancho. Porque esse gancho aqui eu posso escalar as montanhas. Só que também não está à venda. Bom, eu não sei por que o jogo não está vendendo os itens, né? Mas eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui, galera. Típico brasileiro. Eu vou pular aqui. Ó. Eu quero ver se eu encontro alguma coisa secreta. A gente estava no banheiro. O que é isso aqui, azul, velho? Tá, não é nada. Ó, o menino caiu ali, ó. O menino caiu. Nossa, tem água. Que loucura. Eu não sei se eu consigo voar. Olha só. Calma, calma. Aqui estão os personagens. Huggy Wuggy ou é a Kissy? Eu não sei se é a Kissy ou o Huggy Wuggy ali. Nossa, a mensagem fica aparecendo na tela toda hora. Tem um catnap pesadelo ali, né? Um catnap. Eu não sei quais são os outros ali. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Não tem nada. Eu vou pular na água. Puh, puh. Não! Não dá. Não dá, galera. Não dá. Vou ter que voltar para o banheiro, tá? E vocês acham, né? Que eu esqueci. Eu não esqueci, tá? Eu não esqueci. Não esqueci mesmo. Vocês até sabem o que eu vou fazer, né? Já sabem. Não preciso falar nada, né? Peguei o celular na mão e já sabe. O salve para os inscritos. E o primeiro salve é para Helena Freori, de 5 aninhos, filha da Monique e Michael, de Praia Grande e Litoral de São Paulo. Que legal. Salve também para o Pedro Henrique Mendes, filho da Marina. Olha só. Um salve muito especial aí para o Bernardo Guchert. Olha só o sobrenome dele, hein? Diferenciado. Eu nem sei se eu pronunciei certo o sobrenome dele. Mas é o Bernardo, de 4 aninhos, filho da Thaís, de Palmeira, Paraná. Que legal. Salve também para o meu amigo Pedro Sonic. O Pedro Sonic... Ele vai gostar desse vídeo porque é do Sonic, né? E eu vou mandar um salve para o Pedro Sonic, de 22 anos. Ele já tem 22 anos, de Itapira, São Paulo. Valeu. Um salve muito especial para o Franklin Correia. Salve também para a Alexandra Pereira Moraes. Um salve para a Cauã Henrique, filho do Henrique Machado, de Marília. Que legal. Um salve também para a Davi Lucas. Um salve também para a Alice Fernandes, de 5 aninhos, neta da Maria Silva. E um salve muito especial para a Adriele Costa. Calma, galera. Eu sei que muitos de vocês não receberam o salve. Então segue aqui agora no arrobaCeloBlox no Instagram, tá bom? Para ganhar aquele salve especial. Pode comentar em qualquer foto. Comenta aqui no YouTube também que eu vou pegando aleatoriamente, tá? Fique tranquilo que uma hora eu vou mandar um salve para vocês, beleza? Não fique triste comigo não, galera. Por favor. Eu tento fazer de tudo para mandar um salve para todo mundo. Só que não tem como. Porque se eu for mandar um salve para todo mundo, eu teria que fazer um vídeo de 24 horas aqui, galera. Então fique calmo que todo dia eu vou mandar salve, beleza? E uma hora o seu salve vai aparecer. Só não desistir, tá bom? Porque agora estamos na área da caverna. E vocês sabem que nessa área da caverna tem o diamante secreto. Bom, eu não sei se nesse... Poxa, que susto. Eu pulei e do nada caí aqui na água, velho. Nossa, ainda bem que tinha água, né? Deu para amortecer um pouco as pernas, né? Oxe, tem água aqui também. Nossa, velho. Parece que é kriptonita aqui, velho. Uma pedra verde caindo aqui. Tá, vamos ficar aqui. Eu vou tentar pegar a área secreta para a gente ver se tem ou não o diamante, beleza? Vai, 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 vai. Nossa, o ruim que a gente... Ó, está tentando pegar o diamante o menino ali, ó. O menino vai... Ai, o menino vai pegar o diamante. Mas eu acho que ele foi pego. Ele foi pego, galera. Ele não conseguiu. Só que eu acho que ele não vai desistir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o checkpoint. Eu não sei quem é o boss. Eu não vou olhar aqui. Depois a gente vê, tá bom? Vamos esperar a pedra verde cair. E eu vou tentar entrar na área secreta. Eu não sei se tem, né? Será que tem? Parece que está fechado. Oxe, cadê a pedra? A pedra não aparece, galera. Eu acho que bugou tudo aqui. Ah, tá bom. Não tem. Não tem. Não tem a área secreta. Infelizmente, não tem. Mas tudo bem. Eu jurava que teria. Mas, beleza. Vamos fazer o seguinte. Ih, galera. O que é isso? Olha só, galera. Essa daqui não é o Sonic. Seria a Amy Rose? Será que é a Amy Rose, galera? Só que na versão terror? Nossa, ela é assustadora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um olé nela. E vou liberar aqui a passagem. Ai, ai. Ela me pegou. Nossa, ela está voando, velho. Ela também tem um pé gigante. Beleza. Tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa. Ela me viu. Eu já abri aqui a passagem. Então, bora. E eu quero pegar logo esse elevador. Eu não sei quem é o cozinheiro desse jogo. Eu acho que eu já vou tomar o refrigerante e fazer o bug do emote para a gente descobrir quem é o cozinheiro. Eu acredito que seja o Tails. O Tails versão pesadelo. Não sei. Tá, vamos lá. Vamos opcionar aqui. Galera, eu estou fazendo contas de matemática aqui para vocês. E agora eu vou fazer uma outra conta. Uma conta bem simples, tá? Que eu duvido vocês acertarem aqui nos comentários. Quanto que é 3 mais 1? 3 mais 1? Comenta aí agora. Se você acertar, vai ganhar aquele coração especial. Beleza? Porque eu vou tomar o energético agora. Eu não vou nem fazer o pakur, galera. Tem muita gente fazendo o pakur. Eu não vou fazer esse pakur porque eu quero me encontrar com o cozinheiro. E eu não sei quem é o cozinheiro. Eu acredito que seja o Tails versão pesadelo. Não. Não é o Tails. É o Knuckles. Vocês conhecem o Knuckles do Sonic, né? Esse daqui nitidamente é o Knuckles. Porém, o Knuckles versão pesadelo. Eu não sei qual seria o nome dele aqui. Eu só sei que tem o Sonic que se chama o Shin. E esse daqui eu não sei. Deixa aqui nos comentários para mim. Ele está pulando, velho. Por que ele está pulando? Ele vai perder. O nome dele é Huggy Wuggy aqui, né? Mas não é Huggy Wuggy não. Tá, beleza. Derrotei. Agora vamos escorregar aqui. Nossa, velho. Vocês teriam coragem de escorregar nessa rampa aqui? Eu não. Eu ia me arrebentar todo. Beleza. Vamos subir a escada. Estamos quase chegando. Ah, aqui eu vou perder minha velocidade. Porque o vento faz eu perder a minha velocidade. Eu estou com super velocidade que eu tomei do energético. Mas eu não sei porquê. Sempre quando eu pego aqui essa parte, eu perco a velocidade. Bom, eu não sei. Vamos descobrir se o bug está funcionando, galera? Vamos ficar aqui no cantinho. Quem me ensinou esse bug foi o K do Blocks. E eu não sei se vai funcionar. Até agora está dando certo. Estou só no cantinho. E o Slay não está me encostando. Não pegou de novo. O último agora, por favor. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Não pegou. Não pegou. Funcionou o bug, hein? Funcionou. Então, muito bom. E agora é o seguinte. Estamos no boss final. Só que antes de ir no boss final, até hoje no Barry original. Inclusive o Barry original atualizou. Eu vou trazer para vocês aí, beleza? Parece que é o Barry alienígena. Foi um inscrito que comentou para mim. Realmente é verdade. E bom, eu não sei vocês. Eu nunca consegui encontrar um cartão para a gente liberar essa passagem secreta aqui. Vocês sabem que aqui, nessa parte, está vendo? A gente passa o cartão. Está vendo? Só que, galera, eu nunca encontrei esse cartão. Aí fica verde. E quando fica verde, a gente passa por aqui. Só que tem outra forma para a gente passar por aqui. Usando o bug do emote. O bug do emote, para quem não sabe, é esse aqui. O nome é V-Pose Tommy Heifugger. Sei lá. Não sei pronunciar esse nome. Bom, aí vocês atravessam tranquilamente com o bug do emote, né? Só que aqui parece que não tem nada. Está vendo? Não tem nada. Só deserto mesmo e pedra. Vamos enfrentar o boss. Só que antes de entrar no boss, eu vou perguntar para vocês quem vocês acham que é. E eu vou dar minha opinião aqui para vocês, tá? Eu vou fazer três perguntas. Três perguntas. E eu quero saber aí se vocês estão falando ou não isso daí. Tá, vamos colocar essa outra prancha aqui. Eu só não posso derrubar a prancha, né? Pelo amor de Deus. Essa outra aqui. Boa, consegui. Beleza. Aqui é a passagem do boss. E eu quero saber... Ó, já está aparecendo ali, ó. Parece que tem o formato do Sonic. Eu acho que já caguetou, galera. Está vendo aqui na parede? É que está azul, mas tem... É o Sonic. É o Sonic. Eu não preciso nem perguntar para vocês. É o Sonic. Que, na verdade, é aquele Sonic que a gente enfrentou no começo do jogo. O Shin. Das fitas, os tapes. Olha só. Não, na verdade, é o Sonic normal. Galera, por que o Sonic normal está aqui? Nossa, o Sonic é muito da hora, né, velho? Eu sou muito fã do Sonic. Tá, já destruí aqui um braço do Sonic. Ah, ele está me derrotando. Derrota ele. Rápido, rápido. Pô, eu consegui. Tchau, Sonic. Eu gosto muito de você, só que eu tive que acabar com você. Agora, vamos pegar o helicóptero que fica geralmente naquela montanha. E eu quero descobrir se vai ter skin grátis. A única coisa que eu não entendi nesse jogo é que eu não consigo comprar poderes, galera. Enquanto isso que o carro está andando, eu vou tentar comprar outro poder aqui, ó. Eu vou tentar comprar esse poder aqui de arma de choque. Não dá, ó. Item não está à venda. E se eu comprar todos os poderes? Deixa eu ver. Será que aparece aqui Robux? Também não, galera, ó. Este item não está à venda no momento. Nada foi cobrado. É uma pena. É uma pena, porque eu queria realmente comprar todos os poderes. Só que eu estou vendo que tem um VIP aqui, ó. Ah. Só que não está aparecendo ninguém, velho. O jogo parece que está em construção, sabe? Eu acho que o desenvolvedor do jogo vai corrigir isso. Tomara que sim, porque o jogo está muito legal. Vocês viram que eu consegui enfrentar o Sonic, o Shin. Também enfrentei o gladiador, que foi a M-Rose do mal. Depois, enfrentamos o cozinheiro. O que foi o cozinheiro? Ah, o Knuckles. O Knuckles, versão mal. E por último, o Sonic tradicional do jogo. E agora eu vou pegar o helicóptero e vamos encontrar... Vamos nos encontrar, né? Com o Sonic Shin. Será que o Shin vai estar lá ainda? Será que ele vai me pegar? Porque eu já escapei da prisão. E vocês, conseguiram escapar? Eu acredito que sim. Porque eu sei que muitos de vocês estão me assistindo aí. É muito bom jogando os Barry. E, ó. Não tem personagem nenhum aqui. Está vendo? Nenhum personagem. Essa área aqui só tem um portal azul, que deve levar a gente para outro jogo. Agora vamos atravessar aqui a cela. A prisão aqui da cela onde está o Sonic. Só para ver. Ó, ele está aqui, galera. Olha só. Ele é realmente assustador. Só que agora ele não me pega mais. Olha o tamanho do braço dele, da mão. E olha o tamanho desse pé, galera. Sério. Olha o tamanho desse pé. Olha o dedão dele. Olha o tamanho dessa mão. Ele é muito esquisito, velho. E também muito assustador, velho. Olha só. Vocês curtiram esse Sonic? Eu curti demais. O mapa está muito legal. Vai estar aí na descrição para vocês. E aproveitem para assistir esse outro vídeo que está aparecendo aí na tela. Clica agora nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que você não assistiu esse vídeo. Eu tenho certeza. Se você não assistiu, clica aí. Valeu.